Polícia Nacional Timor-Leste destrói o objeto com material FUNUNIAN e a fato de entretenimento o tiro a Recaiteu, posto administrativo Lixá, município Lixá. Objeto se deve destruir, mas canessen material resto FUNUNIAN no equipamento moderno, canessen stick-tizer, no lampra-tizer, secção explosiva, ordenança disposta a EOD, a la destruição do objeto Hidaknebe, la bela usa, tamba foi ameaçamos para a comunidade de vida. E o poder de ser o baía sassan, ser nebe, macato, itahareba, ameaça oitoam baía a comunidade, baía a viaturas, boa terné, né? não tem que ser dos países como em geral, mas falo para a unidade especial. O segundo comandante Pentele, de superintendente e assistente Euclides Pelo-Hateten, material estic no Lampra Taizer Nebe Destrui, baseado ao mandato do Tribunal Distrital de Lili, que é escrita a Rússia Pentele. O Jornal da Pentele é a Lampra Taucha, baseado ao mandato do Tribunal Distrital de Lili. A gente tem que apresentar o tribunal, a polícia apoia o processo judiciário da parte do Ministro do Público, e a gente tem que orientar essa bacia, e a gente tem que orientar essa bacia, e o Ministro do Público orienta para o ralo de destruição, bem ou escrita. Pentele nos apela para a Comunidade de Sirene Berretan, a Granada, o cuidado não informa a Autoridade de Segurança, o relatório do Comando Geral Pentele, a orienta a secção EOD, o ralo de destruição. Napoleão Xavier, Clementino Maia, XMN.